Escapar dos congestionamentos, muita gente decidiu voltar pra casa hoje, depois de passar o carnaval fora do Rio. Será que essa estratégia deu certo? Veja com Michele Maia. Depois do feriado prolongado, hora de voltar para casa. Apesar do cansaço, Beatriz veio de São Paulo e disse que conseguiu aproveitar bastante os dias de folia. Deu pra curtir bastante, bem bagunçado, mas tudo muito tranquilo. Ainda tá meio bagunçadinho pra voltar pra casa, mas hoje tá mais tranquilo, então tem que voltar a trabalhar. Então tem que voltar pra casa. O movimento de chegada aqui na rodoviária Novo Rio foi bastante tranquilo na manhã desta quinta-feira. Um cenário bem diferente do final de semana, quando milhares de pessoas deixavam e chegavam à cidade. Os bloqueios nas ruas, por causa do desfile das escolas de samba e dos blocos que circulavam aqui no entorno, deixaram o trânsito um verdadeiro caos. Fones bloqueavam as ruas de acesso ao terminal rodoviário. Muitos motoristas ficaram sem saber por onde passar. Com o trânsito intenso, várias pessoas chegaram atrasadas e quase perderam o embarque. Cansados de esperar, muita gente optou por descer bem antes na Avenida Brasil. Nossa equipe de reportagem flagrou passageiros com malas caminhando pela via expressa, que estava completamente congestionada. Mais de 60 mil passageiros deixaram a cidade de ônibus. Os destinos mais escolhidos foram as regiões dos Lagos e Serrana. Teve gente que preferiu fugir da bagunça e do caos, mas como nada dura para sempre, é hora de encarar a realidade. Agora chegou a hora para começar tudo de novo, tentando ter que voltar para o trabalho, voltar para a família. Agora só ano que vem de novo que nós vamos poder voltar aí. E a escolha do retorno para o Rio em plena quinta-feira tem motivo. Tinha que comprar até passagem para ontem, mas transferir para hoje, por causa do trânsito. Até quem está se despedindo da cidade maravilhosa se precaveu e também decidiu fugir do trânsito. Está mais calmo o trânsito, né? Porque na hora de vir a gente pegou muito engarrafamento e hoje acho que vai estar mais calmo para voltar para casa. Com tantos problemas no trânsito por conta do feriado, a preocupação agora é com as Olimpíadas. Ah, imagina, uma loucura, com certeza. Acho que nas Olimpíadas vai ser pior, né? Apesar de que a gente espera que as obras terminem até lá. Vamos ver.